Deixar de receber benfeitorias por conta da falta de amparo logístico se tornou coisa do passado nessa gestão. Chegaram em nossa cidade cinco grupos geradores e outros equipamentos que irão beneficiar as comunidades indígenas do município, graças ao apoio total do governo municipal. Fico muito feliz de amanecer o dia aqui e estar junto com eles recebendo. E isso aí só foi viável porque o município tem um olhar carinhoso pela comunidade indígena. E o que se lamenta é que já tive oportunidade e que material até às vezes volta por falta de pagamento do transporte. No meu governo isso não vai acontecer. Sempre eu irei pagar o transporte desse material da comunidade indígena. Porque nós temos na mente de que com isso nós vamos melhorar a vida dos nossos irmãos indígenas que moram tão distantes desse município e merecem sim ser atendidos com muito carinho. Na verdade, essa gestão nunca vai voltar mais material enquanto esse governo do município consegue trazer esse material na município de Oriximiná e também destinado para a aldeia. Reafirmo aqui o meu compromisso, claro, de continuar lutando por essa comunidade indígena e pelo povo de Oriximiná sempre melhorando a vida das pessoas. A gente pode acreditar que não vai acontecer o que aconteceu no passado, né? Então que hoje nós vamos conseguir trazer esse material. Tchau! 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 Tchau!